E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez um vídeo de Hungry Shark, o vídeo de hoje tá... Monstro, tá topzera demais rapaziada, eu tô sem Facecam, porque deu um boozinho aqui em casa aqui, mas amanhã já está tudo ok, beleza? Mas antes da gente conversar com a nossa Brigadeira, que eu gostaria muito de pedir o like de vocês, pra vocês se inscreverem no canal se não for inscrito ainda E marca aquele sininho compartilhando o vídeo pra geral no Face e no Instagram, dá essa moral pro Tubarão, beleza? Uma outra parada importante aqui, tô postando uma nova série no canal aí, cara, que série top! Vai tá aí embaixo, primeiro link na descrição, depois desse vídeo você acompanha lá, beleza? Eu vou comprar mais uma criatura aqui, boladona aqui rapaziada, vamos lá, vamos clicar aqui em peixes aqui E vamos esperar aqui pra gente poder ver o que a gente vai fazer aqui galera, vamos colocar aqui, usar, beleza, baleia? Eu já fui entrando na parada errada aqui, ó, no X aqui, ó, fecha no X aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Olha isso, a criatura, gênio galera, gênio, vamos pegar essa skin boladona aqui, 400 joias Vamos gastando galera, vamos gastando que a gente tá falindo, mano, a gente tá falindo, ó a comemoração dela Show de bola, vamos ver aqui no Cardbid aqui, vamos ver aqui no Fecheclé, ó A diferença de uma pra outra, rapaz, olha isso Caraca, malandro, deixa aí nos comentários qual que vocês acham mais bonito Qual a baleia assassina que vocês acham mais top, galera? Vamos lá participar desse evento aqui, vamos ver que esse evento aqui, ó, maior tempo vivo com a baleia assassina Maior distância de percorrer do cabaleia assassina, beleza Vambora lá que o couro vai comer agora, rapaziada Ó, já chegamos aqui, beleza, caraca, malandro, ela é linda demais, cara Olha isso, bopate Que isso, ó, caraca, muito top mesmo, aquela parada ali na lateral dela acende, né, cara? Vambora aí, ó, beleza, show, pega tudo aí, tuba Pega tudo que a gente aqui é carne de peixe com isso mesmo, baleião boladão Uh, 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 aí sim, pega o tubarãozinho aqui Boa, suave naná, vamos no miudinho aqui no sapatinho, sem pressa Sem pressa, porque a estratégia é essa Pra não cair na rebomba errada aí, ó Beleza, quebramos ali, vamos subir aqui, que aqui tem bastante peixe aqui pra gente pegar aqui Ih, boa garoto Aí sim, pega o tubarãozinho aqui, ó Ih, esse barco aqui não deu pra gente destruir não A gente destrói agora, que a gente aqui é mal Rapaziada Tô ficando ferrada, a garganta tá zoadona, mano A garganta tá zoadona, meela, vai fugir não Vai fugir não Passa aqui, ó, ativa aí o botão Aí, ó, boa Voltando ao assunto aí, garganta azuladona Rapaziada Não tô legal A gripe pegou o tuba de vez aí, mano Gripe pegou o tuba de vez Mas vamos que vamos, vamos que vamos que não pode faltar vídeo Até morrendo a gente traz vídeo Aqui pro canal, tão ligado, né Rapaziada, boa Trevo, tá demorando Estourar essas bombas aí, hein Tá demorando estourar essas bombas aí, Trevão Uh, moleque Passei tirando tinta Ha, ha, caí, caí Caraca, malandro Que isso, cumpade Vamos lá, vamos lá No miudinho aqui, não vai jogar esses peidões Na gente, não Vê como é que elas são safadas, elas jogam os peidão aqui Na gente aqui, ó Beleza, show, e Nós abrimos uma passagem aqui, ó, tá certo, ó Quebra aí, Trevo, quebra aí, ó Boa, moleque Esse é o Trevo, parceiro Melhor mascote do jogo Quebra aí, Tuba Quebra aí, ó, pega aí, ó Pega geral Toma com um pouco ouro aqui, né Porque eu tô usando um pouco o turbo Pra evitar ficar caindo nessa bomba aí e morrer Ó Opa, mega febre aí com a gente Mega febre aí com a gente Sobe aí, Tuba Sobe aí, que aqui tem uns tubarão branco aqui Pra gente sapecar eles Ó, ó Ó, já avistei eles todinho aí, moleque Ih, 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 ih Atrituração geral Boa Explode aí, Tuba Explode ele Caraca, Submarino safado, malandro Cadê o outro? Cadê o outro? Boa, garoto Sobe, vambora Passa direto aqui Cadê a passagem que nós abrimos? Nós abrimos uma passagem aqui Não existia essa passagem aqui, rapaziada Tá vendo aí? Ela não existia Mas nós descobrimos aí, ó Pegou tudo, pegou tudo ali, ó Caraca, aí Aí sim, ó Nossas mascota tá ajudando demais na gameplay, cara Tá ajudando demais Agora não deu Agora foi erro meu Foi erro meu Não foi do trevo, beleza Show Pega mais tubarão branco aí, ó Vambora Outro tubarão branco Que isso, moleque Detonando os tubarão todinho aqui, Tuba Covardia, hein É, chega, chega, chega Marca aqui tem muito peixe, mano Aqui dá muita grana pra gente, cara Dá muita grana mesmo, ó Boa, garoto Aqui tem uma letrazinha aqui Vambora, vamos descer aqui, ó Vamos, vamos, vamos por aqui Dá pra passagem aqui? Não dá Tem que descer mais aqui, rapaziada Pega aí, ó Isso aí, garoto Isso aí, ó Isso aí, ó Ó Falei pra vocês que tinha um bagulhinho aqui Já pegamos dois baús Eu não sei como a gente pegou o outro Que eu não vi Mas vamos lá, vamos lá Vamos pegando todo mundo aqui Vai descendo aqui, ó Opa, opa Explode, Trevo Tá demorando a explodir, filhote Beleza Esses peixinhos aqui enchem a vida Que é uma beleza, né O bom é isso, cara O bom é isso Vambora, febre de ouro aí, ó Vamos aproveitar pra atravessar aqui, galera Que tá na febre de ouro Beleza Ó Cachotinho aqui, ó Pega aí, ó Boa Aí sim, ó Vem umas paradinhas de ouro aqui Que eu não lembro se tinha Boa Quebra aí, Trevo Nem vi se ali tinha Se ali tinha aquela parada de Que geralmente tem um bagulho aqui, hein Caraca, não falei pra vocês? Que geralmente tem uma paradinha aqui Ah, é a trollagem que o jogo dá pra gente, rapaz É uma trollagem que o jogo dá pra gente aí Quase que a gente morre aqui Mas tá maneiro Quebramos tudo aqui, ó Porque a gente aqui é blindado, mano Muitos dizem que o atômico é o melhor do jogo Por causa dessa parada aí, ó Explodir aqui Porque o atômico, ele come essas Essas águas-vivas, né Aí ajuda demais aqui na Na parada aqui, ó Os outros não comem água-viva Água-viva tira muita vida nossa, cara Ah, já era, galera Já era Faleci Febre de ouro aí, ó Beleza, show Quebra aqui, ó, tuba Quebra Vamos sapecar todo mundo aqui Vamos sapecar todo mundo aqui Vambora Sobe, entra aqui, ó Beleza, beleza Outra joiazinha aqui pra gente aqui Rapaziada O couro tá comendo Vamos subir aqui Vamos entrar nessa parte aqui, ó Ela já era pra ter pego essas paradas aqui Mas não pega Essa desgraça Porra, vamos Quase que a gente morre aqui de bobeira, cara Vambora Vambora, pega aí, ó Aqui costumava ter uns peixes aqui Mas não tem Febre de ouro aqui, ó Boa Sai, tuba Sai Sobe aí Vamos pegar essas daqui Essas daqui a gente come, né Beleza, show Caraca Olha o estrago, malandro Olha o estrago que nós fizemos aqui Boa Isso aí, garota Isso aí, garota Vamos descer aqui, ó Sobe aí, tuba Vai assim no zigue-zague, ó Ó Boa Ih Ah, moleque Explode Peguei o tubarão branco aqui Boa Caraca, tá cheio de mergulhador aqui Aplicando na gente, hein Boa, moleque Pega tudo Quebra tudo, tudo Pega eles Ah Moleque Já era Sapecamos todo mundo Já caímos no barco aqui, ó Pegando tudo aqui, ó Beleza, show Vai lá, vai lá Pegou, agora ela pegou, ó Vambora Ih, já era, rapaziada Vamos mais uma vez aqui Vamos gastar mais uma joiazinha aqui, ó Duas joias Tudo nós conseguimos aqui no jogo aqui Beleza Febre de ouro aqui, ó Vamos descendo aqui, rapaziada Vamos descendo aqui Que o couro vai comer agora, malandro Ó, explode ele Explode, parceiro Explode Outro tubarão branco aqui, ó Pega todo mundo Vambora Tuba, destrói Destrói que você é brabo Ih, moleque Vambora Vamos, vamos, vamos Vamos subir aqui, ó Vambora, galera Vambora Ó Ah lá Sempre tem uma letra aqui, rapaziada Cai aí Cai aí que tomou na mega febre Cai aí que tomou na mega febre Pega esse ribombão aí, ó Boa Pega a letra R aqui, galera Ih, moleque Só falta uma letra, hein Só falta uma letra Então eu vou caçar essa letra Eu vou caçar essa letra agora Porque falta uma letra Pra gente ficar gigante A gente não pode deixar passar, né, rapaziada Não pode deixar passar essa letra Pega aí, ó Vamos ver aqui onde tá essa letra Vamos ver aqui Falta a letra G Caraca, cadê a letra G, moleque? Ih, aqui Lá embaixo, galera Lá embaixo Vamos voltar tudo Tá naquele lugar lá Que a gente passa a batida, hein, rapaziada Vambora, tuba Ih, dei mole aqui, hein Boa, garota Boa Vai voando, bebê Isso aí, ó Caraca, malandro Pega geral Caraca, vamos direto lá, hein, galera Ó o avião Ó o avião Já vamos morrer aqui no ar, galera Vamos morrer no ar Comeu aqui de boa aqui, ó Beleza, show Pega aí, ó Caraca, salvou, malandro Os humanos salvou a gente Cara, e agora? Fica gigante Vamos ficar gigante aqui, hein, galera Vamos ficar gigante aqui Beleza, show Já passa pra cá Baleia gigante Baleia gigante, malandro Olha isso Baleia assassina gigante Hahaha, moleque Loucura total, malandro Aí sim, hein Aí sim Boa, garota Aí, moleque Caraca Olha quanta bomba nós pegamos aqui, cara Caraca É destruição total, mano É destruição total Cadê os tubarão branco aqui, ó Ah, já ficou pequena, galera Já ficou pequena Mas tá bom Fizemos um estrago violento aqui, hein Fizemos um estrago violento aqui Vambora aqui, ó Pega tudo aqui, ó Vambora, porque Tomou, opa O baúzinho aqui, ó Baúzinho aqui, beleza Vambora, tuba Explode tudo Ah, moleque Tubarão branco aí pra gente, ó Boa Boa, caraca Ó, ó Que peixão é esse, malandro Era megalodon? Não sei Não deu pra ver direito Mas tá bonita a parada aqui Tá bonita, tá Opa, quebrei aqui Não passei aqui ainda Tá faltando pegar um caixote só, hein Rapaziada Tá faltando pegar um caixote só Já era Capotou, malandro Capotou Olha isso Com a armadilha aí 779 mil pontos Topzera demais Muito show, galera Muito show Vamos ver aqui como é que ficou aqui, ó Olha isso O recorde é 12 milhões, cara 12 milhões Mas chegamos no nível máximo Tá aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau